Vem morena com o Corpeão lá! Meu coração bateu mais forte Quando ligou pra me dizer Que está apaixonada E precisa ser amada E está louca pra me ver Mas meu amor tá dividido Não sei se devo aceitar Ela é muito atraente Seu olhar envolvente E com ela vou falar E agora, galera, quero ouvir! Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar Essa minha inspiração Dona do meu coração Meu amor, quero te dar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar Essa minha inspiração Dona do meu coração Meu amor, quero te dar Meu coração bateu mais forte Quando ligou pra me dizer Que está apaixonada E precisa ser amada E está louca pra me ver Mas meu amor, não sei se devo aceitar Ela é muito atraente Seu olhar envolvente E com ela vou falar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar Essa minha inspiração Dona do meu coração Meu amor, quero te dar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar Essa minha inspiração Dona do meu coração Meu amor, quero te dar Meu amor, quero te dar Meu amor, quero te dar Meu amor, quero te dar